Em 67, eu já estava no seminário. Ele era o mais improvável da turma, porque os outros eram tão afoitos, tão ousados, e ele quietinho, ele caladinho, e ele mal evangelizava nas praças. Eu era aquela pessoa, assim, na aula, muito acanhada. Mas logo depois eu já estava na Praça 7 pregando, lá na Praça da Estação, e de repente aquela pessoa que era tão calada passou a falar muito. Se existe algo que eu gosto é de gente. Eu gosto de abraçar gente, gosto de beijar gente, e qualquer tipo de gente. Eu lembro nesse período, assim, do seminário, antes de estar envolvido já como missionário, eu catava os mendigos na rua, levava pra casa, e...